Música Aqui é a avenida Dom José Tomás, à noite. Um movimento um pouco parado, sabemos que já é mais de 8 horas. E muito pouco movimento de carro aqui. Estamos aqui próximo ao Mister Shake, ao CESP. E indo aqui para Quinho, o movimento muito pouco parado. Música 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 Aqui é o lado que está. Apontando para a lotérica de Quinho, aqui em Propriar, Segipto. Muito pouco movimento aqui, em Propriar. Música Como vocês estão vendo aí o Mister Shake. Música 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 Música